Olha pessoal, a dificuldade de quem mora na roça, a pior raiva de quem mora na roça, é fechar a porteira, vai! Não pode ficar não, né? Vai! Que negócio! Que negócio! Que negócio! Que negócio! Que negócio! Ai! Que idiota! Que negócio! Ai! Ai! É sério! Puxa! Pronto! Consegui! Olha para o outro, ainda tem mais um! Olha pessoal, a cara de Gil aí cansada depois de fechar a porteira, olha a paisagem como está bonita aqui hoje, sol quente, a serra, ali em cima tem mais uma porteira para a gente fechar, ali em cima é bem fácil de fechar, aí pessoal, mais uma porteira a Gil vai fechar aqui ó, fechou bem facinho, tá vendo? Valeu pessoal!